Vamos falar agora de emprego e renda. Nesse caso específico aqui da Prainha, de que forma o Poderinha está gerando emprego e renda de forma sustentável? Pronto, essa é a discussão nossa dentro do Colorir Cidade, que um ambiente como esse, ele precisa ter um tratamento, uma tratativa, de uma forma que possa englobar, envolver toda a população vigente. E isso também ajudando e contribuindo com os processos de empreendimento, do empreendedorismo, da gente conseguir emprego e renda para a população mais carente, mas fazendo isso de uma forma sustentável, de uma forma ecológica, absorvendo o que a natureza nos oferece. Então, o próprio processo dos barcos, que a gente vê que não está tendo um tratamento adequado, a gente poderia propor um turismo ecológico, onde o turista vinha para cá, ia fazer o passeio de barco, e isso a população, logicamente, que está aqui em Ribeirinha, ela que ia fazer a gestão, que ia gerir todo esse processo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é um processo de recriação, seja infantil, seja também de adolescentes e até mesmo de adultos, onde a gente pode fazer a inserção de pedalinhos, pode fazer mini raias para a canoagem, até para incentivar o esporte, pode fazer algumas mini trilhas, ou até mesmo trilhas maiores para os adultos, mas para as crianças e adolescentes, algumas trilhas menores, aquelas proximidades que a gente sabe que existe, uma vegetação e uma parte geográfica, cartográfica propícia para isso. São exemplos que a gente traz, simples, para poder a gente conseguir envolver a população na gestão e no cuidado com o meio ambiente, mas também trazer recurso financeiro para dedicado, para que as suas famílias consigam, da melhor forma, estar assegurando o bem-estar da sua família.